Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores da galeria, senhoras e senhores deputados, imprensa, povo do Maranhão e principalmente povo da capital São Luís, aonde eu quero aqui especificamente falar. A semana que se passou, o nosso colega deputado Hélito aqui fez duras críticas à gestão holandinha, gestão do prefeito Edvaldo Holanda, como conhecido, e colocando de forma muito dura, um sentimento que nunca passou e nem passará, creio eu, que por gestor nenhum, de maldade de construção de creches. Acontece que a administração pública não é iniciativa privada, a administração pública tem preceitos e tem procedimento legal. E foi colocado e cobrando a questão da construção das creches. Eu só queria informá-lo, para iniciar o meu pronunciamento, do aviso de licitação das creches da capital São Luís, que serão construídas, neste primeiro momento, que já estão publicadas, 15 creches, já estão com o edital publicado, que são as creches do Poerão, Residencial 2000, Recanto Verde, Ribeira 2, a data do certame será no dia 28 de setembro, 29 de setembro serão mais quatro, Itapera, São Raimundo, cidade operária, que ele tanto criticou aqui nesta tribuna, dia 29 de setembro, deputado Hélito, será a licitação da creche da cidade operária, às nove da manhã, também no dia 30 de setembro, a creche Vila Romário, Santa Helena, Arraial e Caracureira. No dia 1º de outubro, Bequimão, Coab e Chácara Brasil já estão com o edital publicado e as demais estão com seus editais em elaboração, ou seja, compromisso do governo de Edvaldo Holanda Júnior, compromisso pela educação do município de São Luís, creches e essas que serão contratadas via RDC, que é o regime diferenciado de contratação, modalidade de licitação e que serão executadas pela Prefeitura de São Luís, através do recurso do FNDE. E gostaria também, senhor presidente, de colocar aqui e explicar o que ele tanto tem falado, o deputado Hélito, com relação à contratação da Prefeitura de São Luís, através da Secretaria de Governança Solidária e Orçamento Participativo, que é a contratação do ISEC. Veja só, primeiro, nós temos que voltar um pouco na lei e na história e ver a criação da Secretaria de Governança Solidária, que foi criada no dia 26 de maio pelo projeto de lei aprovado por unanimidade na Câmara de São Luís, a Lei nº 5.974, de 2015, que cria a Secretaria de Governança Solidária e Orçamento Participativo, com várias competências, entre elas, coordenar, dirigir, articular, supervisionar e acompanhar as prioridades solicitadas pela comunidade, ou seja, uma secretaria de governança participativa, mostrando o que um governo tem que fazer, que é governar com a comunidade, que é ouvir a comunidade, principalmente nas suas ações, porque entre essas ações a Prefeitura vai pautar os seus projetos, onde vai ser executado, a discussão com a comunidade, e aqui eu quero explicar o que o deputado Hélito colocou com relação à contratação do Instituto ISEC, onde ele coloca, e o que salta os olhos, senhoras e senhores, é que na chamada pública realizada pela Prefeitura, o ISEC não foi o vencedor, colocando como se o ISEC, como se tivesse sido uma outra empresa, sendo a vencedora do certame, e não foi. Primeiro ponto, a contratação de O.S. pela lei 866, a lei de licitações, não é necessário a licitação, o governo poderia contratar direto. No seu artigo 24 diz, é dispensável a licitação, e ele cita vários incisos, e lá no seu inciso 24 ele coloca, para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para as atividades contempladas no contrato de gestão, ou seja, está amparado pela lei a contratação direta. E o que foi que o prefeito determinou? Uma chamada pública, onde participaram quatro entidades, e não somente o ISEC, quatro entidades participaram, e apenas o ISEC se habilitou para a segunda fase da licitação. Existiam duas fases, a primeira, onde se apresentava a proposta técnica e a proposta financeira. Três desses quatro institutos não passaram na proposta técnica, apenas o ISEC passou para o segundo envelope. E a habilitação jurídica, como ele coloca, foi inabilitado, ou seja, as quatro empresas foram inabilitadas. Mas apenas o ISEC passou para a segunda fase. E, obviamente, apenas o ISEC recorreu da decisão de inabilidade, e que foi acatado o seu recurso. Até porque, como aqui coloca o deputado Hélito, de que este instituto é investigado, não há nenhuma condenação no portal da transparência, pela CGU, pelos órgãos de controle, que coloque o ISEC como inedônia, que não é verdade. O ISEC, está aqui o print do portal da transparência, que o ISEC não possui qualquer restrição de contratação. E assim foi feito. E ainda mais, senhoras e senhores, o ISEC foi o instituto que apresentou o menor preço, porque o Instituto Telos apresentou quase um milhão de reais a mais, o Bareri apresentou quase mais de dois milhões a mais, e o João Marquise também, essa mesma faixa de preço. Ou seja, o ISEC ainda foi o instituto mais barato que apresentou a proposta, e foi o instituto contratado. E aqui o deputado Hélito coloca que a Prefeitura suplementou em 33 milhões a secretaria. É outra inverdade, deputado. A secretaria suplementou em apenas 2 milhões e 656 mil. Está aqui a nota de empenho. O contrato é uma estimativa de despesa. O empenho é a execução orçamentária. Não existe 33 milhões de empenho. Existem 2 milhões e 656 mil para pagamento dos serviços, inclusive, já executados pela secretaria. Ou seja, o que eu venho esclarecer, senhoras e senhores, são esses pontos, até porque, se não há aqui a contrapartida dos fatos, fica como se a fala do deputado Hélito fosse verdadeira, e não é. O instrumento que a Secretaria de Governança Participativa coloca é, inclusive, um modelo de regionalização de gestão. São Luís tem mais de um milhão de habitantes. É uma cidade com diversos bairros, diversas áreas, zonas, que precisa ter uma secretaria para ouvir a comunidade e para executar suas ações, suas políticas sociais. Que, inclusive, está aqui várias ações que a secretaria já desenvolveu através desse contrato, como sensibilização e mobilização para as eleições do Conselho Tutelar, o seminário de reestruturação do orçamento participativo, a implantação do centro de formação popular, a unificação da regionalização municipal, que é imprescindível para a administração Luís. Não se pode administração Luís sem regionalizar, e a Secretaria de Governança Participativa dá essa função, a participação popular, através deste convênio, deste contrato que está sendo executado com a maior das transparências. E aqui, deputado Hélito, todos esses documentos que estão aqui à minha disposição, estará à sua também, como está aqui a ata da reunião da comissão de licitação, onde a Prefeitura não há nada a esconder, muito pelo contrário, como eu bem falei, não havia nem a necessidade de fazer licitação, a Prefeitura poderia ter feito a contratação direta. Para concluir, seu Presidente, eu só gostaria de finalizar que muitos vão tentar colocar a administração do Prefeito Edivaldo da Holanda como insatisfatória. Mas aqui está a prova. A partir do dia 28 de setembro, as creches serão licitadas. E volto a repetir, a administração pública não é a administração empresarial. Obrigado, seu Presidente.